Olá, eu sou o Dr. Camisinha e agora eu vou te dar duas dicas sobre o cancro mole. Você sabia? O cancro mole pode deixar cicatrizes nos órgãos genitais. Dica 1. O cancro mole pode deixar cicatrizes nos órgãos genitais. Dica 2. É popularmente conhecido como cavalo. Quer saber mais? Clique aqui e baixe agora gratuitamente o Guia do Sexo Segundo. E assista ao webinário Os Perigos do Sexo Sem Camisinha. E descubra como ter uma vida sexual saudável e sem medo.